Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Nesta terça-feira, às 21 horas, o Atlético enfrenta o Atlético, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será o último do galo antes da decisão da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo. Por esse motivo, a tendência é de que o time seja composto por jogadores considerados reservas. Com a cabeça na Supercopa do Brasil, que acontece no próximo domingo diante do Flamengo, o técnico Antônio Mohamed deve poupar os titulares, situação que vem sendo comum nos jogos do Atlético neste início de temporada. O treinador terá apenas o desfalque do atacante chileno Eduardo Vargas que está em reta final de uma lesão no joelho. Mudando de assunto. Atlético Mineiro encaminha a venda de Savinho. Depois de Marquinhos, a direção do Atlético pode a qualquer momento fechar a venda de mais um jogador da base. Trata-se de Savinho, 17 anos, que pode ser adquirido pelo Grupo City, que é dono, além do Manchester City, outros clubes espalhados pelo mundo. A informação foi publicada inicialmente pela rádio 98FM. Inicialmente, o Atlético deve negociar a Savinho por 6,5 milhões de euros, pouco mais de 38 milhões de reais. O montante, porém, pode ainda ter acréscimos por conta de metas pré-estabelecidas no contrato. Imaginando faturar no futuro, o Galo ficará com um percentual dos direitos do atacante. O Grupo City, apesar da ligação com o Manchester City, não será ele o destino de Savinho. Ao menos neste primeiro momento, o Garoto será cedido para outros times que fazem parte da gestão. O Trois, que é 16º lugar no campeonato francês, e o Lomel SK, 7º lugar na 2ª divisão belga são as opções prováveis. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.